Música Atualização Enquete UOL Quem você quer eliminar do BBB 22 Quinto Paredão Os Emparedados Bruna Gonçalves Gustavo Paulo André Ver Resultado parcial Atualização 13 horas Terça-feira 22 de fevereiro Resultado parcial Total de 189.249 votos Primeira Bruna Gonçalves 66,20% Segundo Gustavo 27,62% Terceiro Paulo André 6,18% E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.